Olá pessoal, meu nome é Robert Debrose e essa é a série A Ilíada de Odorico Mendes, Uma Paixão pelas Palavras. Se você quer conhecer o poema através dessa memorável, porém polêmica a tradução, e ainda te quer para aprender um pouco sobre o contexto mitológico da Ilíada, Homero e a natureza da época grega, fica aqui comigo que a gente vai ter muito o que conversar. Olá pessoal, meu nome é Robert e eu sou professor de Letras Clássicas e Tradução há mais de 10 anos na Universidade Federal de Ceará, em Fortaleza. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram um link para onde vocês podem ver toda a minha formação. Nessa série A Ilíada de Odorico Mendes, Uma Paixão pelas Palavras, nós vamos ler toda, sim, eu disse toda, A Ilíada de Homero, isso é, os 24 canos ou Rapsódias e na tradução do Odorico Mendes. Tá bom, tá bom, já vi muita gente revirando os olhos. Sim, eu sei que muita gente acha que a tradução do Odorico é difícil, ininteligível. Inteligível talvez seja um exagero, mas bastante complicada, barroca, cheia de palavras desconhecidas, etc. Mas o que muita gente não fala é que a Ilíada também era difícil, complicada, cheia de palavras desconhecidas, mesmo para os gregos. Tem até uma palavra bonita que os especialistas usam em alemão para descrever essa linguagem, Kunstsprache, ou seja, uma língua-arte, Kunstsprache. Quer dizer, a língua que o Homero usa é uma construção artificial, uma mistura de dialetos e formas de várias épocas que efetivamente nunca foi falada por ninguém. Será então que uma tradução simples de um texto complexo e rico faria justiça a toda a beleza do grego? Eu não vou responder essa pergunta agora, mas eu vou tentar mostrar na prática, por meio da leitura da tradução do Odorico, que muito embora a tradução dele esteja longe de ser perfeita, ela é a que mais faz jus à complexidade do original, tanto na sua grandeza quanto à ousadia. Nesse primeiro vídeo, então, nós vamos ver em primeiro lugar quem foi Homero e depois quem foi Odorico, já que o tradutor é uma das figuras mais importantes nesse cenário aí. Depois eu vou falar um pouco sobre as características da oposia homérica e, em segundo lugar, do contexto mitológico da Ilíada, para que a gente possa ter uma base por onde começar. Bora lá, então? Mas por onde começar uma discussão sobre a Ilíada? Naturalmente por Homero. Mas quem foi Homero? Bom, a resposta mais simples, curta e honesta para essa pergunta é não sabemos. Na verdade, nem mesmo os gregos sabiam, já que não havia nada escrito, nenhum registro sobre a vida de Homero e a maior parte dos relatos circulava de maneira oral, já que a escrita estava ainda num momento incipiente na Grécia. É preciso lembrar que o pai da história, Heródoto, só vai nascer por volta de 484 antes da Era Comum e é dele, na verdade, a única informação mais segura que temos de Homero. No livro 2, fazendo uma estimativa, Heródoto afirma que, abre aspas, Homero e Exíodo nasceram, no máximo, há 400 anos antes de mim. Fecha aspas. O importante aqui é a expressão, no máximo. Como o Heródoto fazia o cálculo por meio de gerações, e cada geração durava cerca de 35 a 40 anos, o que ele quer dizer, na verdade, é que Homero teria vivido não mais que 10 gerações antes dele. Agora, se a gente puxar um pouco para baixo, o limite superior dado pelo Heródoto, temos 350 mais 430, que é a data de composição das histórias, a gente vai dar no ano de 780, antes da Era Comum, que é uma estimativa mais ou menos em linha com a dos especialistas modernos. A parte desse relato do Heródoto, a maioria das informações sobre Homero tem caráter mitológico, de que ele era filho do rio Meles, de Esmirna, com a ninfa Creteis, de que seu nome verdadeiro era, por isso, Melesígenes, ou seja, filho do rio Meles. Além do mais, ele seria um descendente de Orfeu e parente, primo em algumas fontes, de Exíodo, o autor da Teogonia, dos Trabalhos e os Dias, contra o qual ele competiu, e perdeu numa disputa poética nele de Albéia, moderna Évia. Mas a verdade é que nós não sabemos nada de seguro sobre a vida de Homero, exceto que ele era da Jônia, aquela região do leste da Grécia, até a costa da Turquia, e provavelmente tenha sido em Esmirna ou Kios. Há pelo menos duas vidas de Homero, além de mais ou menos 32 relatos acerca dele. Eu coloquei aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para o site Living Poets, onde vocês podem conferir todas essas fontes. Para quem não lê inglês, ou grego, obviamente, a dica é jogar o texto no depel.com, cujo link também está aqui na descrição do vídeo. Das vidas de Homero, as fontes mais populares são os dois tratados intitulados Vida de Homero, justamente, e Certame entre Homero e Exíodo, de datas distintas e autores anônimos, que, por convenção, se costumava chamar de Pseuderódoto. Até porque o autor assim se identifica num desses tratados. Bom, é mais ou menos consenso entre os críticos, no entanto, que a tal Vida de Homero é um tratado tardio, provavelmente um relato ficcional do terceiro ou do quarto século da Era Comum, e, portanto, tem pouco valor. Já o Certame parece ter informações mais confiáveis. Isso porque, em 1870, o Friedrich Nietzsche... Sim, o filósofo bigodudo. Pouca gente sabe, mas o Nietzsche ensinou a carreira dele como filólogo antes de se tornar filósofo. E o Nietzsche, em 1870, conseguiu convencer os filólogos por meio de uma boa argumentação que o Certame incorporava o material de um trabalho perdido do filósofo Osidamas de Leia, ativo no século IV antes da Era Comum. E esse trabalho se chamava Museum, ou seja, num trabalho sobre as musas, sobre a poesia. Bom, é no Certame que ficamos sabendo da legada disputa de poesia que o Homero teria perdido para o Exíodo. Então, resumindo, não dá para a gente confiar nesses tratados, já que a maioria deles vem do período helenístico, século III ou II antes da Era Comum. Basicamente, podemos resumir assim tudo o que sabemos de mais seguro sobre Homero. Que ele teria nascido em Esmirna entre os séculos VIII e IX antes da Era Comum, vivido em Quios e morrido na minúscula Ilha de Ios, no Quersoneso. Mas mesmo isso é disputado. Por causa da fama de Homero, muitas cidades como Simi, Éfeso, Colófon, se arrogavam de ser o local de nascimento do poeta. No final das contas, porém, a tradição de que ele teria nascido na Ilha de Quios foi a que ganhou uma ocorrência. Isso porque lá havia uma guilda ou escola de bardos e rapsodos que se intitulavam Homeridas, ou Filhos de Homero. O poeta Simonides de Seus, no século VI, antes da Era Comum, fala do homem de Quios, ao se referir a Homero. E o Píndaro, logo no início da Nemea II, fala dos Homeridas como Raptoon e Peon na Oidoi. Isso é, cantores e cozedores de versos. Uma perífase para rapsodos. Finalmente, no hino de Tomérico, para Apolo, o poeta se identifica como o homem cego da alcantilada Quios. Todas essas incertezas levaram os pesquisadores modernos a se perguntarem se Homero de fato teria existido, ou se teria sido apenas um nome inventado para dar conta da autoria dos poemas. Nasce, assim, a famigerada questão homérica. Bom, muito embora possamos colocar em dúvida a existência de Homero, não há como negar que os poemas atribuídos a ele existem. Do contrário, eu não estarei aqui conversando com vocês. A questão homérica, então, tenta responder as seguintes perguntas. Quem compôs a Ilíada? Quando? Onde? Em que circunstâncias? Basicamente, e generalizando, muito, até mesmo porque isso assuntaria toda uma outra série aqui no YouTube, há dois grupos de especialistas com respostas quase que diametralmente opostas para essa questão. O primeiro deles acredita que existiu, sim, um poeta chamado Homero, que teria composto a Ilíada e talvez a Odisseia, mais ou menos da forma como conhecemos esses dois poemas. O segundo grupo acredita, pelo contrário, que Homero foi uma figura lendária e que os poemas se desenvolverem em uma cultura de poesia oral, dando origem a muitas versões que convergiram para a forma que conhecemos hoje. Algo semelhante, aliás, o que aconteceu com outro épico oral, Mahabharata, que circulou durante muito tempo em diferentes versões, até que todas essas versões foram organizadas e normalizadas na grande edição de Puna no século XIX. Modernamente, a opinião da crítica mais especializada, e eu coloquei links aqui na descrição do vídeo para essas fontes, tende a apoiar a ideia de que tanto a Ilíada quanto a Odisseia seriam o produto final de uma tradição de poesia oral grega que remontaria à idade do bronze cerca de 3 mil anos antes da Era Comum e que teriam sido fixados pela escrita apenas por volta do século VIII, quando também emerge a figura de Homero, talvez não coincidentemente. A Ilíada deve ter circulado, no entanto, por alguns séculos antes disso, mas em que forma não sabemos. Foi apenas por volta da segunda metade do século VI antes da Era Comum que uma das primeiras edições, isso é, o estabelecimento de um texto confiável, foi talvez elaborada pela primeira vez em Atenas durante o reinado de Pisístrato. Acredita-se que durante a festa das grandes Panathenaias, diversos rapsodos teriam executado diferentes cantos da Ilíada que foram então registrados, talvez editados, comparados e posteriormente guardados no Metron, o templo da grande mãe na Ágora Atenense que nessa época servia de arquivo da cidade. De forma semelhante, aliás, o que aconteceu com o texto dos tragediógrafos gregos, só que num período mais tardio, no quarto século. Posteriormente, os poemas teriam sido extensamente editados e comentados na segunda metade do século II antes da Era Comum pelos bibliotecários de Alexandria, como o Zenódoto, Aristófanes de Bizâncio, Aristarco da Samotrácia, entre outros. Foi a partir dessas edições que o caráter multitextual e fluído da Ilíada começou a emergir. Nos seus comentários sobre o poema Aristarco da Samotrácia, um dos diretores da biblioteca, cita uma série de divergências entre manuscritos da Ilíada examinados por ele. Talvez a mais famosa delas seja a própria abertura da epopeia, onde hoje lemos em grego menina eide treá peleía de o Achilléos. Oulo menen che muri achai oi zalgé treke, polas diptrimus psichas aidi projapsen. Geron autus de helóri ateu checunessin. Oiono oisi te pási, dioste te lê eto bule. Exhude ta prota diasteten erisante, atreideste o anax andrón caidíos Achilléus. Tistars poetae on eridíxine eche majestai. Que nátra dos notos do recuméns fica assim. Canta-me, ó deusa do peleio Aquiles a ira tenaz que lutuosa aos gregos verdes no orco lançou mil fortes almas corpos de heróis acães e abutres pasto lei foi de jovem e rixa ao discordarem o de homem chefe e o mirmidão divino numiá que os malquisesse o que o supremo teve em latona. Já na versão alternativa em grego temos que na minha tradução ficou mais ou menos assim. Inspirai-me agora ao musas donas do Olimpo como o rancor e a bile tomou de peleu de latona o lúcido filho que amargado com o rei etc. Mas como o texto de um autor pode apresentar todas essas variações? Bom, uma hipótese que se impõe imediatamente é que na verdade não teríamos um único autor mas vários autores. Como se vê se o próprio prólogo da Elíada tinha duas versões concorrentes é de se esperar que mudanças em outras passagens não tão importantes fossem igualmente comuns. No entanto as variantes não são assim tão extensas e em geral são pouco numerosas. Provavelmente devido a um longo processo editorial que nós desconhecemos mas que começa como eu disse lá na Atenas do período clássico ou talvez até mesmo antes. Por questão de simplicidade no restante da nossa série eu vou me referir ao autor ou autores da Elíada simplesmente como Homero. Mas é importante que a gente tenha sempre em mente que muito provavelmente a Elíada não é o produto de um único poeta mas de vários poetas que de geração em geração trabalharam e retrabalharam a letra das canções que compõem esse poema. Porque sim a Elíada era uma canção a Elíada era música como todo o resto da poesia grega. Ou seja ela era feita para ser executada em público às vezes com acompanhamento de dançarinos inclusive como vemos escrito no famoso episódio de Demódoco na oitava Rapsódia da Odisseia. Entender essa natureza musical dos poemas é essencial para se apreciar a leitura da Elíada mesmo em tradução. E também para que nós possamos entender a sua estrutura narrativa que muitas vezes pode soar estranha numa tradução que foi feita para ser lida como fazemos modernamente de maneira solitária e silenciosa. Sabemos que no seu período mais incipiente a Elíada circulava na forma de canções ou cantos nos quais posteriormente foram divididos todo o poema ou seja antes de ser lida calma e silenciosamente por um único indivíduo página após página do início ao fim a Elíada era cantada por uma audiência provavelmente ao acompanhamento da Réles em apresentações particulares ou da Lira em concertos profissionais para audiências maiores. De qualquer forma é muito improvável que fosse possível cantar numa única apresentação o poema inteiro até porque a Elíada tem 15.693 versos. Eu fiz umas contas aqui e se considerarmos que cada verso leva de 7 a 10 segundos para ser cantado seriam necessárias entre 48 e 72 horas a depender da interposição de prelúdios pausas e outras interrupções da narrativa para executar todo o poema. É mais plausível portanto que uns dois ou três cantos deveriam ser escolhidos e então executados. Mesmo quando o poema era apenas declamado ao invés de cantado ao som de um instrumento musical como provavelmente era o caso em algumas situações ou como alguns argumentos foi o caso num período mais tardio essa declamação estava longe de ser uma simples leitura já que ela tinha uma entonação e um ritmo totalmente diferente isto é mais variado e performático da mesma forma como a gente declama a poesia hoje em dia nós não declamamos lendo mas nós assumimos uma espécie de modo bárdico digamos assim esse tipo de declamação só é possível hoje em dia porque muito embora a notação musical dos poemas não tenha sobrevivido até porque a melodia talvez fosse baseada numa improvisação do poeta e variasse de performance para performance não sendo assim tão importante ser registrada uma marca indelével da natureza musical da Ilíada bem como de outros poemas épicos e na verdade toda a poesia grega ficou preservada no texto por meio do metro poético da mesma forma que a poesia em português pode ter um metro isto é uma medida por exemplo redondilhas octossílabos decassílabos alexandrinos etc a poesia grega também tinha a diferença é que os gregos raramente contavam as sílabas dos versos mas sim a duração dessas sílabas em termos de longas e breves porque no grego como em algumas línguas modernas como o próprio inglês um finlandês um japonês uma mesma palavra podia se diferenciar apenas pela quantidade de tempo que suas sílabas demoravam para ser pronunciadas por exemplo em grego sábio se diz sopós e sabiamente sopós 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 ou seja a única diferença entre as duas palavras é que a segunda termina por uma sílaba longa ao passo que a primeira por uma curta o metro então jogava com essa alternância entre sílabas longas e curtas uma determinada combinação fixa entre longas e curtas se chamava um pé pus em grego uma outra denominação mais antiga inclusive podia ser também passo basses em grego um passo de dança e daí vocês veem que a poesia estava ligada não só à música mas também à dança a junção de diferentes metros ou pés dava origem por sua vez a diferentes ritmos que tinham diferentes nomes bom eu não vou entrar em muitos detalhes aqui métrica e rítmica vão ter que ficar para uma outra série para quem tiver interessado eu coloquei um link na descrição para um artigo em que eu discuto extensamente o exámetro grego de qualquer forma no caso específico da Ilíada que é o que nos interessa nesse momento o metro a partir do qual os versos eram construídos era o dátilo um pé formado por uma sílaba longa seguido de duas breves pam 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 por exemplo o verso 54 do primeiro canto da Ilíada é todo composto em dátilos no décimo dia para a ágora ao povo a que eles chamou nem sempre todos os versos eram compostos apenas em dátilos na verdade apenas cerca de 20% dos versos da Ilíada são compostos inteiramente por dátilos isso porque as duas curtas do dátilo podiam se contrair em uma longa dando nome a um pé chamado espondeu como por exemplo no primeiríssimo canto da Ilíada em que as duas curtas do terceiro pé se contraem em uma longa existe ainda uma lenda de que o quinto pé do exâmetro precisa ser sempre um dátilo o que não é verdade muito embora não sejam comuns versos com um espondeu no quinto pé conhecidos dos gramáticos antigos como ou verso espondaico aparecem cerca de 5% dos poemas homéricos de fato temos um logo no início da Ilíada no verso 11 porque a crise se desonrou o sacerdote o ritmo da Ilíada então não se limita ao muito embora essa seja a matriz rítmica da Ilíada uma enorme variação nesse período para ser mais preciso há 32 variações possíveis já identificadas pelos metricistas antigos e ainda bem já imaginou houve 15 mil e tantos versos com o mesmo ritmo os ouvintes iam cair no sono antes do final do primeiro canto é um ritmo hipnótico esse tum tatatum e essa variação é necessária para manter a atenção dos ouvintes por ser tão estilizado o exâmetro era sentido pelos gregos como elevado e pomposo seminós o Aristóteles dizia o mais afastado o ritmo da linguagem humana o Aristóteles dizia na poética e justamente por ser o método dos poemas épicos como a Ilíada e a Odisseia ele também era chamado de heróico escuta só como ele deveria ter suado nessa reconstrução super legal feita pelo Silvio Zinstag do Zaban Language Institute na descrição do vídeo vocês encontram o link para o canal dele o link Bem longe do tum-ta-ta-tum-ta-ta-tum-ta-ta-tum-tum-tum-tum, não é mesmo? Bom, o problema, no entanto, que surge quando a letra dessas canções foi registrada pela escrita, ou seja, quando o poema se intextualizou, para utilizar uma palavra técnica, é que muitas das coisas que funcionavam super bem quando cantadas ou declamadas já não funcionam tão bem numa leitura silenciosa, como a que estamos acostumados. Processos úteis para alguém que ouve uma história podem ser bastante irritantes e monótonos para alguém que simplesmente a lê. Claro exemplo disso são, como vamos ver, as inúmeras repetições ao longo do texto, não apenas de epítetos como Zeus agrega nuvens ou atenólios de coruja, mas de passagens inteiras repetidas ipsis literis, ou seja, letra por letra, como a mensagem de reconciliação do Agamemnon para o Aquiles, no livro 9, conhecido como a Embaixada, que ouvimos primeiro pela boca do rei, nos versos 122 e 161, e depois pela Odisseu ao relatá-la ao filho de Peleu, nos versos 264 a 306. Muitas repetições pela sua regularidade temática e métrica, isso é porque elas apareciam em posições métricas determinadas dentro do verso, recebem o nome de fórmulas. As fórmulas ajudavam o poeta oral a compor rapidamente, e muitas vezes de improviso, trechos extensos e complicados, sem ter que parar para pensar onde ele ia colocar um determinado verso dentro do exâmetro. Isso acontece também com os trovadores do sul e os repentistas no nordeste do Brasil, que tem um dicionário de rimas dentro da sua cabeça. O bardo grego, no entanto, tinha um dicionário de fórmulas métricas, porque ele começava o aprendizado quando ainda era criança. O pesquisador que descobriu, por assim dizer, o caráter formulaico da Elíada, foi o Milman Perry, em 1928, num artigo chamado L'Hepithet Tradicionel dans Homère, o Epithet Tradicional em Homero. Depois foi reunido num volume chamado The Making of Homeric Verse, de 1971. O Perry morreu ainda jovem, com 30 anos, mas o trabalho dele foi continuado pelo Albert Lord, num livro espetacular chamado The Singer of Tales, o Cantor de Contos. Alguns exemplos de fórmulas na Elíada são Anax Andron Agamemnon, Agamemnon, chefe dos exércitos, ou rei dos reis, ou chefe dos homens. Há várias traduções para essa fórmula. Polymetes odus céus, Odisseu muimanhoso, Odisseu cheio de manhas, Paidimos rector, ilustre eitor, e o famosíssimo Podas Ocus Achilleus, Achilles de pés velozes, ou Velocipe de Achilles. Essas fórmulas são conhecidas como fórmulas Epithetum Nome, isso é, elas se constituem do nome de um personagem, por exemplo, Agamemnon, acompanhado de um adjetivo que o qualifica, no caso citado, chefe dos homens ou dos exércitos. A gente chama o adjetivo de Epitheto em grego porque ele quer dizer colocado junto, ou seja, ele vem acompanhando o nome. Há outros tipos de fórmulas que servem para estruturar a narrativa e que podem se juntar àquelas primeiras de Epithetum Nome. Por exemplo, Tom da pa me bom menos pro se pré, e respondendo o disse fulano de tal. Ou, Toi si danis tamenos me te pré, e entre eles se levantando, respondeu fulano. Tom da mega orte sas pro se pré, e muito irritado disse fulano. Em todos esses casos, fulano pode ser substituído por uma das outras fórmulas Epitheto Nome, de modo a formar uma unidade maior. Então, por exemplo, Tom da pa me bom menos pro se pré, podas o acuíza releus, e respondendo disse aqueles de pés velozes, que formam um exâmetro completo. Há muitos outros tipos de fórmulas, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Um olhar mais detalhado fica pra um próximo vídeo. É importante lembrar também que, ainda que essas repetições e expressões fixas possam parecer estranhas pra gente, elas também tinham a função de ajudar a audiência a se lembrar do que havia ocorrido alguns versos atrás, ou a evocar determinadas características associadas com os personagens, ou até mesmo temas relacionados ao poema, como a fúria, o destino, a glória, a honra, etc. Não se preocupem, eu vou falar desses temas à medida que nós formos lendo os cantos da Ilíada. Por agora, basta sabermos que todas essas características da Ilíada estão associadas à natureza da poesia oral, que é eminentemente passageira e não espera pelo ouvinte. Isso é, se a gente se colocar no lugar de ouvintes do poema, mais do que de leitores, fica mais fácil entender que a narrativa avança no tempo sem que possamos controlá-la, parando ou voltando pra relembrar as cenas ou falas que já passaram. E desse modo, as repetições e fórmulas da Ilíada passam a fazer mais sentido, porque, pelo seu caráter mnemônico, elas nos ajudam a não perder o fio da meada. Como vocês vão ouvir a Ilíada lida por mim, vocês vão ter a oportunidade de se colocar nesse papel de ouvintes. E é importante ter isso em mente quando falarmos da tradução da Ilíada feita pelo Dorico Mendes, porque, na verdade, a tradução de um poema oral é, a bem dizer, uma transposição intersemiótica. Isso é, ela se dá entre dois meios conceitualmente diferentes, duas mídias diferentes. Aquele da canção, sob o domínio da palavra falada, e o da escrita, sob o domínio do signo. Não se pode, por exemplo, comparar a tradução da Ilíada por português com, digamos, uma tradução do Paraíso Perdido ou da Divina Comédia, porque esses dois últimos poemas já nasceram escritos. E, portanto, são cognitivamente estruturados para a leitura, ao passo que a Ilíada é para a performance, ao vivo. Há, dessa forma, uma dissonância entre a cultura oral que produziu a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, e a nossa própria cultura, que é predominantemente literária, quer dizer, dominada pela palavra escrita. E essa dissonância precisa ser levada em conta. Essa dissonância, também, o tradutor precisa equacionar. Daí a sua importância. No nosso caso, vamos ler juntos a Ilíada na tradução do Rodrigo Mendes. Então, nós precisamos agora, finalmente, conhecer quem foi este que se tem como o maior humanista brasileiro de todos os tempos e quais são os princípios nos quais se amparam a sua tradução. A importância de uma obra literária pode ser medida pelo número das suas traduções, que a alongam no tempo. As línguas, como as vidas humanas, têm um início, um meio e um fim. As grandes obras nelas produzidas, também. É apenas sobre novas reencarnações, novos avatares, por assim dizer, que as obras literárias podem almejar a uma sobrevida. Para entender isso, basta a gente pensar. Quantas pessoas, hoje em dia, conseguem ler grego antigo? Muito poucas, não é mesmo? Se as obras dos autores da Antiguidade dependessem apenas dos leitores que podem acessar o grego antigo, há muito tempo elas já teriam desaparecido. Na verdade, isso quase aconteceu. Na Europa, após a separação do Império Romano do Ocidente, daquele do Oriente, quando o conhecimento do grego começou a declinar, os clássicos gregos pararam de ser traduzidos e copiados, já que quase nenhum escriba mais sabia grego. Em 1260, Roger Bacon diz que deveria haver não mais que cinco homens em toda a cristandade que soubessem ler o grego antigo. Em 1319, o Conselho de Viena recomendou que se contratassem ao menos dois professores de grego na Itália. E uma escola de grego foi aberta então em Roma. Algum tempo mais tarde, uma cátedra de grego foi fundada na Universidade de Paris e outra em Oxford. Mesmo assim, o Petrarca diz que, em 1360, apenas cerca de oito ou nove homens em toda a Itália sabiam grego. Como a maioria dos eruditos sabia apenas latim, o lugar de Homero no cânone ocidental foi tomado pelo Virgílio e pela Eneida, o que teve um grande impacto na literatura ocidental, o que fez, por exemplo, com que o guia de Dante pelo Inferno, Purgatório e Paraíso fosse Virgílio, e não Homero. Bom, foi apenas a partir de 1453, com a distribuição de Constantinopla e a consequente imigração de eruditos bizantinos para a Europa, que a situação começou a melhorar progressivamente. Dessa forma, a primeira edição moderna de Homero é aquela de Demetrios Calchondilus, de 1488, e a primeira tradução, aquela de Ludovico Dolce, publicada na Itália em 1570. Fica claro, portanto, a importância que tem a figura do tradutor para a pervivência das obras literárias. Não há, portanto, como iniciar qualquer discussão da Elida sem falar de Manuel Odorico Mendes, que foi o primeiro tradutor a verter a Elida em sua integralidade para o português. Mas quem foi Manuel Odorico Mendes? Odorico foi um maranhense, nascido em São Luís em 24 de janeiro de 1799, no dia de Santo Odorico, e daí o seu nome, e falecido subitamente em Londres, em 17 de agosto de 1864, com apenas 65 anos. Odorico sempre teve maior propensão às letras, e aprendeu latim ainda no Brasil. Mas, sendo filho de um capitão mor, foi, obviamente, como era o costume da época, enviado pelo pai para Coimbra, em 1816, com apenas 17 anos preso da medicina. É em Coimbra que ele aprende o grego, e se torna amigo de intelectuais e poetas portugueses, entre os quais o Almeida Garret. É também nesse período que começa a escrever seus primeiros versos. Sua produção literária, no entanto, foi toda perdida, sobrando apenas o famoso Hino da Tarde e alguns editorais escritos para jornais. Em 1824, o pai do Odorico falece, e ele precisa então voltar para o Brasil, sem ter concluído o curso de medicina. Aqui ele é envolvido pela fervilhante situação política, que se desenrolava, já que o Brasil acabava de se tornar independente de Portugal havia dois anos. Envolvido nesse clima, ele começa a editar um jornal, o Argos da Lei, em oposição aos dois outros jornais, conservadores e racionários, dirigidos por portugueses, que eram o Amigo do Homem e o Censor. E com a projeção alcançada com esse jornal, ele se elege deputado na primeira Assembleia Geral Legislativa do Brasil, onde ele atua por dois mandatos, ainda que no segundo sem o apoio do governador do Maranhão. O Odorico era, sobretudo, um liberal, afeito aos dez republicanos, o que o levou, inclusive, a integrar a falange liberal. Na arena política, era oposição, portanto, ao governo de Dom Pedro I, cada vez mais violento e autoritário. Ainda assim, talvez em virtude por ter vivido o movimento vintista das cortes constituintes em Portugal, entre 1820 e 1822, e que procurava recolocar o Brasil novamente numa posição de colônia, é que o Odorico decide apoiar a manutenção da monarquia. E depois da abdicação de Dom Pedro I, ele exerceu uma grande influência na eleição dos regentes que deveriam governar o país até a maioridade do Dom Pedro II. Por ter se colocado contra o movimento revanchista que procurava punir os apoiadores do primeiro reinado, veio a perder a eleição para o terceiro mandato, mas foi depois posteriormente chamado a assumir o cargo, em virtude da vacância oriunda da promoção de estular da vaga para o Senado. Em 1845, já no Segundo Império, portanto, ele é eleito outra vez para a Câmara, mas agora pelo Estado de Minas Gerais. É desse período, entre 1831 e 1845, que o Odorico começa a se dedicar à tradução. Em 1831, ele publica a sua versão da Merope, do Voltaire, e em 1839, a do Tancredo. Em 1847, ele se aposenta da legislatura e já viúvo vai morar na França com os cinco filhos e a irmã Metilina. É durante esse período, na França, que ele começa o seu trabalho de tradução dos clássicos greco-latinos. A sua tradução da Eneida, do Virgílio, sai em 1854, em Paris, pela Renou, e se esgota em 15 dias. Quatro anos mais tarde, terminaria toda a tradução desse poeta, cuja obra completa iria publicar sobre o título de Virgílio Brasileiro. Sobre a sua tradução da Eneida, o Odorico diz no curtíssimo prefácio que Além dessa tradução da Eneida, o Odorico publicaria, em 1860, um pequeno tratado vindicando a autoria original do Palmeirinho de Inglaterra, que é um romance de cavalaria do século XVI, ao português Francisco de Moraes, dessa forma esmagando qualquer pretensão de uma autoria espanhola para a obra, como se cogitava seu caso na época. Logo após a publicação do Virgílio Brasileiro, o Odorico começa a se dedicar à tradução da Eneida e da Odisseia. Mas ele nunca iria vê-las publicada, porque ele vem a falecer subitamente, provavelmente em um ataque cardíaco, num vagão de trem em Londres, durante uma visita à capital inglesa, nos dias 17 de agosto de 1864, tendo sido enterrado no cemitério de Cancel Green, alguns dias mais tarde. Em 1905, o busto do Odorico Mendes foi inaugurado na praça que hoje leva o seu nome, em São Luís, e para aí foram traduzidos os seus restos mortais, em 1913. Junto com as duas lápides de mármore branco que lhe marcavam o túmulo no cemitério de Cancel Green. A tradução de Odorico Mendes, seja de Virgílio, seja de Homero, estava à frente não apenas do seu tempo, mas também do nosso. Independente do gosto pessoal, é inegável o vigor com que suas traduções ainda continuam a ser discutidas e estudadas por críticos literários e helenistas, isso há mais de 160 anos após a sua publicação. O fato de sua dificuldade ter se tornado anedótica diz mais da nossa época e educação do que da qualidade do seu trabalho. Ao argumento da dificuldade, basta que se diga que tampouco Homero é fácil ou simples no original. Na verdade, como vimos, a linguagem homérica é altamente estilizada, a mais distanciada da linguagem coloquial, e se constitui um amálgama de formas e dialetos das mais diversas épocas. Algumas das palavras que Homero usa já não eram mais compreendidas pelos próprios gregos, e a discussão de seus significados, os famosos zetemata homerica, ou aporias homéricas, se confunde com a própria origem da filologia. Como dissemos antes, Homero compôs a Ilíada numa konstspraha, uma linguarte. Essa linguarte permite que Homero conte suas histórias de heróis e deuses a partir de um espaço privilegiado que não é do aqui e do agora. Um espaço onde coisas fantásticas e feitos incríveis são naturais porque não são dos homens e da vida de hoje. Para esse espaço mágico nos transportam o ritmo, as palavras difíceis, os arcaísmos, os torneios de frases, as fórmulas, as repetições. A língua de Homero, essa linguarte, é também por isso uma língua mágica. Ela não pertence a ninguém e é de todo mundo. Ela não é de lugar nenhum, mas sobrevive em todo lugar. As sagas que contam aconteceram há muito tempo atrás e ainda importam hoje. Cada vez que somos transportados por essa linguarte, temos a felicidade de abandonar a realidade do século XXI, pelo tempo em que os deuses e heróis a inundavam pela Terra. O Dorico Mendes, então, é extremamente fiel a essa linguarte em sua praxis tradutória e assim a oferece ao seu leitor. Tanto que, comentando sua tradução do catálogo das Naus, no canto 2 da Ilíada, ele nos diz que, abre aspas, Este lugar, cheio de adjetivos compostos e de nomes individuais, para agradar aos modernos, deve ser sustentado com harmoniosa versificação ou com prosa a Chateaubriand. Outros constam de miudezas, interessantes aos antigos e fora do gosto presente. Outros parecem vulgares ou baixos. O meio de acabar o tradutor com essa vulgaridade ou baixeza é exprimir-se em termos precisos e frisantes. Por exemplo, quando se fala da matança ou talho das rezes, dos golpes em certos membros ou partes do corpo, que há de mais comum e simples que preparar um chá e convidar para ele um amigo. Porém, Garção pintou com tão vivas cores todos os pratos que é esse um dos seus mais admiráveis sonetos. O espírito, ocupado em confrontar a expressão com os objetos, sente um grandissíssimo prazer. Não nos deleitamos somente com o sublime e com o patético. E no mundo de pensamentos e imagens que se chama epopeia, bom é haver de tudo. Não sou, pois, daqueles que desprezam formosos pedaços de Homero sob o pretexto de serem contra o paladar moderno. Cumpre lutar com o original, temperando a iguaria com os adubos que nos ministra cada língua ou pedindo-os às estranhas em caso de necessidade. O mais não é traduzir. É emendar ou corrigir o que não há mistério emenda nem correção. É tirar aos leitores o gosto de penetrar na antiguidade. É tirar aos leitores o gosto de penetrar na antiguidade. O Dorico, portanto, não é, como bem disse Martins Aguiar, para quem lê atabalhoadamente. Seu texto demanda tempo e apreciação. Suas escolhas nos levam em uma viagem não apenas pelo grego, mas também pelo português. Pela história de suas palavras, pela sua própria tradição épica, refletida na tradução de O Dorico, onde, de fato, tradução e tradição se encontram da maneira mais perfeita. Não tradição no sentido normalmente acordada da palavra, isso é, de um sistema imposto pela elite, de uma noblesse obligi, mas de um sistema vivo que nos dá as coordenadas por meios das quais podemos nos situar historicamente no aqui e agora. Essa tradição ecoa já na escolha do O Dorico pelo verso decassílabo, levada à perfeição na língua por Camões nos Lusíadas. É uma escolha dociosa, uma vez que o verso exâmetro nunca é tão curto. Pode ter entre 12 e 17 sílabas. Isso obriga, obviamente, a uma condensação da narrativa que imprime grande velocidade ao seu texto, mas também demanda enorme atenção do leitor. A conexão entre diferentes cenas, no entanto, é rápida, cinemática, e os cortes entre cenas ou entre cenas e símiles abruptos, o que confere um caráter quase surrealista, Labuniel, às imagens que recria. No prólogo da Elíada, por exemplo, quando Homero pergunta, de uma maneira bem prolixa, quem foi então que aos dois dentre os deuses os reuniu para lutar, literalmente é isso que está lá, para o que o grego demanda 13 sílabas, o Dorico corta pela metade com seu pragmático Numiaque os malquisesse de sete sílabas, descontada a última átona. Mas talvez a característica da tradução de Odorico que causou e ainda causa as maiores reações por parte dos leitores seja a recriação que o Dorico faz dos nomes compostos em Homero. Ficou infâmio Velocipe de Aquiles para Podas, Ocus, Achilleus. Mas essa infâmia veio em retrospecto, devido à acepção vulgar que o termo adquiriu apenas tardiamente, no final do século XIX, de veículo de três rodas para crianças. Focar no negativo, como disse Haroldo de Campos em sua repreciação de Odorico Mendes, é o caminho mais fácil. Em tempos de traduções prolixíssimas e chatíssimas, prosaicas da Ilíada, pouco se fala das belíssimas soluções do Dorico para versos considerados intraduzíveis por Ezra Pound, como para o verso que o Odorico verte como Pelas do Mar Fluctissonantes Praias, reproduzindo poliprosboio por fluctissonantes. Ou quando chama a aurora de uma solução que reproduz toda a melopéia do Rododáctilos do grego. Esses são apenas alguns exemplos. Há muitos outros que teremos oportunidade de comentar em nossa leitura. Mas aqui eu acho que cabe uma reflexão importante. Em poesia, nem tudo precisa ser entendido imediatamente. Porque a poesia demanda de nós um convívio alargado. Nunca lemos poesia uma única vez. E aí está a sua beleza. De nela penetrarmos cada vez mais a cada leitura, sempre descobrindo algo novo até que se torne uma íntima companheira. Quem lê a Ilíada uma só vez para saber a história, melhor ler em um manual de mitologia. Não se lê a Ilíada pela história. Lê-se a Ilíada pela poesia, pelo gosto, pelas formas, pelas imagens, pelas palavras. Elementos esses com que a história se embeleza. Despida de tudo isso, a Ilíada como um corpo morto e nu de um guerreiro grego espoliado no campo de batalha, pasto para cães e abutres. Como de fato assim aparece em algumas traduções que, de poesia, só tem a quebra do verso. Então, resumindo, até porque teremos tempo de explorar esses e muitos outros rodeios odoricanos com calma, a sintaxe do odorico pede atenção em leitura lenta. Não tem como fugir disso. Ela não cabe num mundo de pressa em que saber a história, decorar o conteúdo, os nomes, etc. É a única coisa que importa. Se você não gosta de poesia ou pretende ler a Ilíada apenas para um curso de literatura porque é obrigado ou porque quer saber a história, a Ilíada de Odorico definitivamente não é para você. Não se trata, portanto, de um defeito do texto, da tradução, mas uma limitação do próprio leitor. De maneira geral, a recepção da crítica às traduções de Odorico à época de sua publicação foi bastante positiva. As avaliações negativas de críticos literários influentes como o Silvio Romero e o Antônio Cândido, normalmente citadas a partir de um lugar de autoridade, não têm grande peso pela reduzida extensão e análise sumária que fazem do programa tradutório de Odorico, bem como pelas particularidades de seus interesses na elaboração de uma historiografia da literatura no Brasil. Além do mais, elas foram devidamente refutadas por Haroldo de Campos em seu ensaio da tradução como criação e como crítica, onde ele faz uma defesa contundente de Odorico, resgatando do que chama de negative approach, ou seja, uma abordagem negativa do Romero e do Antônio Cândido. De fato, Haroldo vem em Odorico Mendes o pioneiro da tradução criativa, que mais tarde ele mesmo irá chamar de transcriação. E, não fechando os olhos para as limitações de sua práxis tradutória, ele demonstra suas inúmeras qualidades, que em muitos superam seus defeitos. Bom, já falamos até agora sobre quem foi Homero, sobre a natureza da poesia épica grega e falamos também sobre o nosso tradutor, o Manuel Odorico Mendes. Agora, então, nós precisamos ter uma ideia do contexto mais amplo no qual a história da Ilíada está inserido. A primeira coisa que precisamos entender sobre a trama da Ilíada, então, é que ela é apenas uma parte. Na verdade, para ser mais preciso, ela é menos que um décimo da história, já que narra apenas o último ano da Guerra de Troia, que durou dez anos, mas termina antes do seu fim com um spoiler alert, os funerais de Pátroclo morto por aqueles. Vários outros eventos, como o famoso episódio do Cavalo de Troia, não aparecem na Ilíada, mas faziam par de outros poemas épicos que lidavam com todo o ciclo da saga da Guerra de Troia e, por isso mesmo, são chamados de poemas cíclicos. Os poemas cíclicos, que normalmente não são atribuídos ao Homero, mas a diferentes poetas, não tiveram a mesma sorte da Ilíada e da Odisseia e se perderam, restando deles apenas alguns fragmentos. Na Ilíada, é mencionada uma série de eventos em que se assume tacitamente um conhecimento prévio do leitor ou do ouvinte sobre certas coisas. Por exemplo, no verso 5, somos informados que Zeus tinha um plano, Bulé, e que esse plano estava se cumprindo por meio da morte de muitos homens e heróis devido à ira Atenasio de Aquiles, que se retirara do campo de batalha ofendido por Agamemnon. Mas que plano era esse? Bom, um escoliasta, isto é, um comentador antigo, cujas observações foram preservadas nas margens do poema, nos conta que esse plano aparece no poema cíclico intitulado Cípria, atribuído a um estásino, um possível, e notem que aqui já adentramos de novo o reino da anedota, um possível genro de Homero. A Cípria é uma espécie de prequel, frequência da Ilíada, porque narra todos os eventos que lhe precederam, como se o poeta, inclusive, já tivesse conhecimento da Ilíada, já tivesse ouvido a Ilíada. Os eventos narrados na Cípria cobrem desde as causas da guerra até a morte de Palamedes, aí incluindo também o rapto de Briseida por Aquiles durante o saco de Lirnessus, o qual será o motivo da rixa entre Agamemnon e o Aquiles logo no início da Ilíada. Na Cípria, ficamos sabendo, por exemplo, que Zeus planejara as guerras de Tebas e de Troia com o intuito de aliviar o peso dos homens sobre Gaia, a terra, que se queixara com ele de como os homens por haverem se tornado muitos apisavam e a maltratavam, também com muitas guerras. Muito embora essa parte do poema não tenha sobrevivido, o Escoliasta, comentando o verso 5 do livro 1 da Ilíada, Dios, Tetele, etobu, le, e o plano de Zeus ia se cumprindo, diz o seguinte, Houve uma época em que incontáveis tribos de homens, embora amplamente dispersados, oprimiram a superfície da profunda terra e Zeus a viu e dela teve piedade e em seu sábio coração resolveu aliviar a terra que alimenta o homem, causando a grande guerra de Ilion, para que o peso da morte pudesse esvaziar o mundo e assim os heróis foram mortos em Troia e o plano de Zeus veio a acontecer. Uma parte aqui se faz necessária. É interessante notar como esse mito parece gozar de uma antiguidade notável entre os povos indo-europeus. Ele aparece, por exemplo, como a causa ulterior da desavença entre Pandavas e Kauravas, como narrado no primeiro livro do clássico Mahabharata, o épico indiano, num episódio conhecido como A Decida das Primeiras Gerações. Aí também a terra vai até Brahma para reclamar que os Asuras, inimigos dos deuses conhecidos como Devas, tendo encarnado em corpos humanos, promovem guerras e calamidades. Brahma então decide exterminá-los por meio de uma guerra e ordena que outros Devas, começando por Indra, que era o principal deus do panteão hindu, também tomem corpos humanos para enfrentá-los. Essa luta irá culminar na Batalha de Kurukshetra, onde o plano de Brahma irá se cumprir e muitos heróis e homens irão morrer, como na Ilíada, aliviando assim a terra de Seuônus. A Cípria então continua com o casamento de Tetes e Peleu. Bom, Tetes, a Nereida de pés prateados, era filha de Nereu e Dóris e fora cortejada tanto por Zeus quanto por seu irmão, Possidão. Mas, segundo uma antiga profecia de Gaia, a terra, um filho nascido de Tetes com um ou com outro estava fadado a empunhar uma arma mais poderosa que o raio ou o tridente. E, destronando Zeus, lançaria o mundo em uma nova guerra de sucessão. Zeus então, temeroso por soberania, resolve dar a Nereida em casamento a Peleu, filho de Aco, rei de Egina. Um outro episódio contado por Pindar, mas na Nemeia 5. Zeus faz isso em retribuição pelo perfeito respeito às leis da hospitalidade por parte do Peleu. Nessa ilustração, vocês veem as famosas núpcias como aparecem no Lebetes Gamecon ou Dinos. Seguem-se assim as núpcias entre Tetes e Peleu que acontecem no Monte Pélio, onde todos os deuses e divindades são convidados, com exceção de Éres, a discórdia, que mesmo assim resolve entrar de Penetra, trazendo um presente, um belíssimo pomo de ouro no qual estaria escrito Esten Calisten ou Te Caliste para a mais bela. Imediatamente, três deuses começam a discutir quem dentre elas seria a mais bela. Palazatena, Afrodite e a própria esposa de Zeus, Hera. O pai dos deuses e dos homens, não querendo estragar a festa do seu protegido Peleu, pede então a Hermes que leve as deuses até o Troiano Alexandre, também conhecido como Pares, para que ele as julgasse. O julgamento então acontece no Monte Ida, onde Pares costumava levar os rebanhos para pastar. Tentando ganhar o prêmio e ser aclamada como a mais bela, cada uma das deusas lhe promete uma recompensa, se escolhida. Atena prometia sabedoria, Hera, o poder sobre toda a Ásia e Europa. Afrodite, o amor da mulher mais bela do mundo. Pares escolhe, ao final, Afrodite, afinal de contas ela era a deusa da beleza. E as outras deusas se retiram, jurando ódio eterno a todos os descendentes da casa real de Ilus e de Assaraco. Nas mulheres troianas, que se passa após a vitória dos gregos, Eurípides faz Helena dirigir-se a Menelau, seu marido, e ir em frente de Écoba, já pronta para ser transportada como escrava para a Esparta, com as seguintes palavras. Em primeiro lugar, esta mulher, Écoba, foi a responsável por trazer esses sofrimentos, por ter parido Pares. Em segundo, o velho primo arruinou, ele mesmo, tanto a Troia quanto a mim, por não ter matado o infante Alexandre, que ao mundo veio na forma de um terrível fogo há muitos anos atrás. Houve o que se seguiu por causa disso. Esse homem, Pares, iria julgar a disputa entre três deuses rivais. Palas ofereceu-lhe o comando sobre os Frígios e a destruição da Grécia. Hera prometeu-lhe espalhar seus domínios sobre a Ásia, até o reino mais distante da Europa, se ele por ela se decidisse. Mas a Cípria? Essa falou de maneira entusiasmada de minha beleza e prometeu-lhe dar Helena de presente se ele lhe desse preeminência sobre aquelas no tocante à beleza. agora presta atenção no modo como eu entendo tudo o que aconteceu. Cípris ganhou daquelas deusas e assim, portanto, meu casamento provou ser um benefício para a Grécia, de modo que vós não sois súditos de um rei bárbaro, nem vencidos em batalha, nem oprimidos por tiranos. Mas o que a Grécia ganhou para mim representou a ruína, pois fui vendida pela minha beleza e hoje em dia sou humilhada quando uma coroa deveria ser posta sobre a minha cabeça. Mas você diz que eu não toco no assunto principal. Como eu parti fugitiva de tua casa, pois sabe que foi com uma grande deusa ao seu lado que ele veio. O meu gênio do mal chame o Alexandre, o Páris, ou como queiras. Mas tu, tu, homem vilíssimo, tu o deixaste sozinho em tua casa e zarpaste de Esparta em direção à terra de Creta. Bom, aqui Helena faz menção ao sonho que Écoba teria tido quando estava grávida de Páris, no qual ela paria não um menino, mas uma tocha cujo fogo se espalhando consumia a cidade inteira de Troia. Por causa desse sonho, Esaco, adivinho de Príamo, diz que o bebê deveria ser morto. Príamo, incapaz de matar o próprio filho, delega a tarefa ao pastor Agelau, que, também incapaz de matar a criança, a deixa exposta numa untida para que morra, o que não acontece, porque Páris é amamentado por uma ursa e cresce a cada dia. Agelau, ouvindo isso, decide então criá-lo. Por sua valentia em defender os rebanhos do pai adotivo, ele recebe o nome de Alexandros, Alexandre, isso é, protetor dos homens. Algum tempo depois, já adulto, ele é reconhecido por Príamo e volta a morar no palácio. O que Helena argumenta nessa passagem, no entanto, e de uma maneira bem euripidiana, é que ela foi apenas uma peça no plano de Zeus e que, portanto, não deveria ser execrada, quanto menos punida ou morta, como era a intenção de Menelau. Um argumento que, ao final, acaba funcionando, pois Menelau a leva de volta para Esparta, onde a encontramos no canto 5 da Odisseia. Mas quem foi Helena? A genealogia de Helena é obscura. Eurípides, na peça de mesmo nome, Helena, faz dela filha de Zeus e Leda. E segundo a história que nos conta, Zeus, ao ser perseguido por uma águia, teria buscado refúgio com Leda, também na forma de uma águia, que, afeiçoando-se a essa ave, copula com ela. Algum tempo depois, Leda põe dois ovos. Pois é. Um dos quais produziu Helena e Castor, imortais, e o outro, Clitemnestra e Polideucis, mortais. Na Cípria, no entanto, segundo o testemunho de Ateneu, Helena seria filha de Zeus e de Nêmesis, a vingança. Esta, tentando fugir ao assédio de Zeus, teria se transformado em diversos animais durante sua fuga, assumindo, finalmente, a forma de um ganso, no que foi imediatamente acompanhada por Zeus, que a teria violentado. Nêmesis, havendo subsequentemente posto um ovo, o teria dado para Leda chocar de onde teria nascido Helena. Helena, com a sua beleza sobre-humana, sempre foi motivo de temor e preocupação para seu pai terreno, Tíndaro, devido à constante ameaça de ser raptada por algum pretendente. Na verdade, muito antes de ser levada por pares, ela já tinha sido raptada, ainda bastante jovem, oito anos, segundo o helânico de Lesbos, ou dez, segundo o Jeodoro da Sicília, por Teseu, o célebre rei de Atenas, com quem teria tido inclusive uma filha, Ifigênia. Posteriormente resgatada por seus irmãos, Castor e Polideuses, os Dioscoros, e para evitar o escândalo de ser mãe solteira, Helena teria dado a menina para ser criada por sua irmã, Cliteminestra, esposa de Agamemnon. Essa Ifigênia seria a mesma que Agamemnon teria sacrificado em Aulis, segundo essa versão. Tíndaro, então, o pai de Helena, temendo que outros homens ainda pudessem vir a raptá-la, resolve casá-la o mais rápido possível, e espalhe uma notícia por toda a Grécia de que a mão da mais bela mulher do mundo seria dada a quem a merecesse. Multidões de herói ocorrem ao palácio do rei em Esparto, o qual, estupefato e temeroso de escolher apenas um único herói, dessa forma causando uma desavença com os outros por se sentirem preteridos, nem dava a mão de Helena, nem dispensava os pretendentes. Aliás, alguma semelhança com uma situação similar na Odisseia, para quem já leu? Bom, Odisseu, justamente, que era ele mesmo um dos pretendentes, propõe ao rei que, se esse lhe desse a mão de sua sobrinha, Penélope, filha de Hicário, em casamento, ele, em contrapartida, iria lhe revelar um ardil capaz de resolver um impasse entre os pretendentes. Promessa feita, Odisseu revela, então, seu plano ao rei. Tíndaro deveria fazer com que todos os pretendentes jurassem que aquele a quem coubesse a mão de Helena deveria ser protegido por todos os outros contra qualquer perigo que pudesse lhe advir em virtude de seu casamento. Assim, os heróis comprometeram-se e uma aliança foi selada que, mais tarde, iria se provar funesta. Tíndaro, além do mais, temia que Agamemnon pudesse querer se divorciar de sua outra filha, Cliteminestra, para casar-se com Helena e fez ele jurar, portanto, que jamais abandonaria a esposa. Garantido o casamento da mais velha, Tíndaro dá à própria Helena a tarefa de escolher o marido que quisesse e que mais lhe agradasse e essa, sem hesitar, dá sua mão ao louro Menelau, irmão de Agamemnon, o rei de Micenas. Um dia, porém, vem uma embaixada de troianos até a Esparta, liderada pelo próprio príncipe Pares, que não vinha só, nem sem um propósito. Acompanhava-o a deusa Afrodite, a fim de lhe entregar o prometido presente. Menelau, o rei anfitrião, após nove dias de festividades, precisou, no décimo, de se retirar às pressas para participar do funeral de Catreu, rei de Creta. Foi nesse espaço de tempo que, ajudado pela persuasão e pelo engano, divinos companheiros de Afrodite, Alexandre conseguiu seduzir a filha de Tíndaro a fugir com ele para a Troia, deixando para trás sua família, seu pai e sua filha de apenas nove anos, Hermione. Safo sobre isso diria do Poder do Amor, num poema do qual só nos restou um pequeno fragmento, o seguinte. Para alguns são cavaleiros, mas para outros, infantes. Ou uma frota de navios, o que sobre a negra terra há de mais belo. Mas eu digo, mais belo é quem se ama. Isso a todos é fácil demonstrar, completamente, pois aquela que entre os humanos há todos, com sua beleza e muito excele, Helena, a seu homem, o mais nobre, guerreiro dentre os viventes, abandonou-o rumo à Troia navegando. E nem de filhos, nem de amados pais, se lembra, mas ardendo, arrasta-lhe o amor. Cedeu, portanto, em seu coração e facilmente lhe conduz a rápida nau. Ao voltar para casa e perceber que for ofendido por seu hóspede por meio da quebra das leis de Xenia, ou seja, das leis da hospitalidade, e que além do mais se vira roubado não apenas da esposa, mas também do seu dote, e esse é um detalhe importante, o Menelao pede ao seu irmão Agamemnon que reúna todos os heróis da Grécia a fim de que esses cumpram o juramento de Tíndaro e lutem em sua defesa a fim de recuperar Helena e a honra de todos os aqueus. Cumpria-se assim, o plano de Zeus e começa desta forma a guerra de Troia. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo chegamos ao final da nossa introdução à série A Elia da Gildorico Mendes Uma Paixão pelas Palavras. Na próxima semana vamos entrar já na leitura do canto 1 Amênes de Aquiles. Então se você gostou desse vídeo dá um joinha aí e se inscreve no canal para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Boa semana para vocês, cuidem-se e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí